Volkswagen Tiguan R-Line 2019, o SUV que me conquistou. Muitos que me acompanham aqui no YouTube há um bom tempo sabem que eu não sou muito fã de SUV. Principalmente os SUVs compactos, essa moda de crossover, não me conquista. Mas no mundo das vistorias e consultorias, já fiz avaliação avulsa, caça, dessa nave aqui. É outra coisa. Me conquistou não só no visual, como principalmente na dirigibilidade. Acabamento, não pensem vocês que estamos falando de qualidade de T-Cross, até mesmo de Taos. Inclusive, o meu apelo desse vídeo é não comprem um Volkswagen Taos ou um Corolla Cross na faixa de 170, 180 mil, sem considerar um desse aqui no mercado de usados, nessa faixa de preço. Lógico que o custo de manutenção, a gente vai falar sobre isso, não é a mesma coisa, mas vale, vale o investimento. Vem comigo. Vou mostrar para vocês todos os pontos positivos e negativos da Tiguan. Primeira coisa, eu gostaria de agradecer ao Thiago e ao Guilherme por terem me recebido aqui no bairro Buritis. Essa Tiguan pertence a eles, está à venda, vou deixar o contato na tela. Tenho tido dificuldades em encontrar parceiros aqui em Belo Horizonte, principalmente locais seguros para fazer avaliação. Qualquer lugar que dá para parar uma nave dessa, celular, pessoal, os equipamentos têm seu custo. E aqui a gente está em um local totalmente seguro para fazer essa avaliação. Então, agradeço de coração. Quem tiver interesse, está aqui, a Tiguan. E se quiser que faça a vistoria, o meu contato está na tela, porque vale muito a pena. A gente vai avaliar todos os detalhes, não só estrutura, pintura, identificação veicular, mecânica, que nesse carro tem que ser avaliada criteriosamente. Pneus, rodas freio e suspensão, a gente passa o scanner para fazer leitura de módulo, testa todos os itens eletrônicos e a coisa para caramba aqui, inclusive. E faz por fim um test drive, enfim, vale muito a pena também ficar aqui em Belo Horizonte para quem tiver interesse. Mas vamos falar do projeto Tiguan R-Line, esse carro que faz parte da segunda geração do SUV, da Volkswagen. E a partir de 2018, ganhou essa nova plataforma, baseada sim na MQB, mas que traz uma imponência muito grande quando a gente pega em vista a primeira Tiguan que tivemos no Brasil. E uma das carências que nós temos também é que esse carro deixou de ser fabricado durante alguns anos. O último modelo foi em 2021 e voltou agora em 2024, mas num preço muito alto. E perdendo potência e perdendo a tração nas quatro rodas. Aqui a gente está falando de uma Tiguan que tem 220 cavalos, 35,7 kg de torque e a tração integral sob demanda. Vale muito a pena, 18, 19, 20 e 21. Mais do que a zero quilômetro, até na questão de custo-benefício. Faço questão de começar analisando a estética da Tiguan R-Line pelo conjunto óptico que é 100% em LED, incluindo aqui o neblina inferior. Tem o assistente de curva para acender, o cornering light. Tem também sensor de estacionamento aqui na frente e toda a parte estética. Acabamentos em black piano, a grade com detalhes cromados, descrição R-Line e os vincos no capô, formando aqui essa frente, como eu disse, bem agressiva, bem imponente. Continuando, são 4,70 m de comprimento, 1,86 m de largura, 2,79 m de entre-eixos. Nós temos na Tiguan esses filetes cromados na parte superior dos vidros das janelas, aqui embaixo também, e na base das portas, com acabamento plástico que deixa um aspecto mais robusto. As rodas são aro 19, na minha opinião, muito bonitas, porém o perfil do pneu é 45, tem que ficar esperto para não rasgar nos certos buracos aí das ruas do Brasil e estradas também. A Tiguan possui chave do tipo presencial, obviamente, rebate os retrovisores automaticamente, mas acima temos aqui o rack metálico e o teto solar panorâmico. Se você vira aí alguma Tiguan R-Line sem o teto solar, desconfia, a chance de ser de locadora é considerável. Como eu já disse, o Tiguan tem uma pegada muito mais para o asfalto do que para o off-road, até mesmo na questão dos ângulos de ataque e saída. E aqui na estética, temos a lanterna que invade a tampa do porta-malas, alguns vincos, eu sei, o desenho do para-choque é interessante, mais um filete cromado. Então, percebam que a questão do luxo, a questão do cromado, na minha opinião, é muito bem dosada na Tiguan, não fica aquela coisa cansativa, aquela grade grande demais. É tudo na proporção correta, né? Para quem não gosta, tudo bem fazer um Chrome Delete, mas eu gosto do jeito que está aqui, ainda mais que mescla com detalhes, por exemplo, em Black Piano, como é na base, onde estão os sensores de estacionamento. Temos a abertura elétrica do porta-malas, inclusive, aquele chutinho, às vezes com sacola de compra, é uma função muito útil, que a gente também testa nas nossas avaliações. Continuando, as capacidades eu deixo na tela, tanto na configuração sete lugares, quanto na configuração de cinco lugares, que aproveita muito melhor o espaço. Não dá para fazer viagens longas, com sete pessoas e bagagens aqui. Bagageiro, não sei se compensa colocar um carro desse, não sei se dá para fazer isso. Então, se a gente abaixa aqui as fileiras, o ideal é chegar a segunda fileira para frente, para poder fazer isso com maior facilidade. Se a gente abaixar aqui, que é bem fácil de fazer, inclusive, temos a capacidade máxima, aí sim, é outra conversa. Detalhe importante, a montagem da fileira de trás é muito fácil, mas eu não recomendo puxar por esses ganchos, já peguei muita Tiguan faltando isso. Então, se você comprar um carro desse, na hora de montar a terceira fileira, vem aqui na segunda e aos pouquinhos, levante, uma de cada vez. Dica para, de fato, não estragar uma falha da Volkswagen, na minha opinião, que são esses ganchinhos. Esse aqui está um pouco frouxo, até que eles estão presentes. Obviamente, temos iluminação na Tiguan, alguns ganchos de fixação nas laterais e uma tomadinha 12 volts aqui, nessa parte. Aqui na segunda fileira, conforme vocês podem ver um pouco, nós temos a opção de chegar o banco, para frente e para trás, e trazer a questão de conforto. Aqui não, aqui, meus amigos, se a gente usa a configuração 5 lugares, o banco no devido espaço, fica excelente para qualquer pessoa, de praticamente qualquer porte, 1,90, eu não vejo muito problema. Olha aqui, eu tenho 1,82, fica um espaço muito bom e isso que o banco está bem para trás. Teto solar, boa visão, nós temos aqui iluminação nas laterais em LED, alças PQP, obviamente, para todos, incluindo até para o motorista, o apoio de cabeça aqui na frente é regulável. Temos uma mesinha para criançada, lembrando que esse carro é muito utilizado, de fato, por pais de família. Já fiz caça para o Ulisses, um dos clientes desse carro que eu procurei em Belo Horizonte. Exatamente esse era o intuito para usar para criançada. Temos saída de ar, condicionado independente, com uma zona independente aqui atrás, tomadinha 12V, no centro, um bom apoio de braço com porta-copos também. Então, de conforto, não tem nem o que falar. Gostei demais. Túnel central, obviamente, com tração integral, ele é um pouco mais ressaltado. O ideal são duas pessoas, para ter o conforto, utilizando aqui o apoio de braço, como eu falei, até mesmo as mesinhas. Conforto dos bancos também, em couro, nessa versão, já vou mostrar mais detalhes lá na frente. Aqui atrás segue o mesmo padrão. E falando de acabamento, Volkswagen é uma conhecida, é uma vista. Aqui não. Aqui é padrão, jeta para cima, não sei se chega no padrão do Passat, mas é bem perto. Outro patamar. Nas portas, até mesmo aqui atrás, temos material macio. Lógico que em cima é um plástico duro, mas um plástico um pouco melhor. É um filete aqui imitando um aço escovado, as maçanetas, couro, bem interessante. Alguns detalhes cromados para fechar. E até onde a gente guarda garrafas, tem uma espécie de velcro, um acabamento mais caprichado. E para quem paga o carro, quem compra o carro, tem que ter a dirigibilidade, o conforto no banco do motorista. E não falta praticamente nada na Tiguan, ainda mais tratando-se de 2019, na faixa de preço comercializada, que SUV com 170 mil, 2019 e 2020, você encontra com tantos equipamentos de conforto. Temos ajuste elétrico dos bancos com memória, na verdade do banco, do motorista somente, uma economiazinha. Temos ar-condicionado Dual Zone aqui na frente e a terceira que eu já falei lá atrás. A central multimídia com alguns botões aqui ainda físicos, mas a grande maioria no touch. Uma central muito boa, Apple CarPlay, Android Auto, sensor dianteiros traseiros, câmera de ré com linhas direcionais. A direção que é elétrica e lógico, sensor crepuscular, sensor de chuva, retrovisor fotocrômico, o teto solar panorâmico com abertura elétrica. E falando dos bancos em couro, gosto muito, para SUV é muito difícil ter as abas laterais mais esportivas, que abraçam bem as costas. Então a Tiguan tem uma posição, se você quiser ajustar, obviamente, mais baixa e com essa pegada mais esportiva. Ajuste de altura e profundidade do volante, não é de forma elétrica e alguns modos de condução. A gente tem o modo eco, normal, esporte e individual. E aqui, para terrenos em montanha, areia e neve. No Brasil não tem neve, mas alguns modos da tração, principalmente, de configuração. Tomadia 12V, duas USB aqui na frente, um porta-trecos com esteirinha, o apoio de braço no centro com outro porta-trecos. Porta-luvas que desce suavemente, iluminado. Na porta a gente tem mais um botão para acionamento, a abertura do porta-malas. Comando dos vidros elétricos, um toque para todos. Retrovisor com rebatimento que a gente falou e também aquecimento, o desembaçador no retrovisor. Isso é muito útil, principalmente na rodovia, às vezes está subindo uma serra. Quadro de instrumentos, a cereja do bolo. Não poderia faltar aqui na Tiguan um quadro 100% digital. Eu acho fantástico, tem as configurações, as opções, conforme eu mostro na tela. Fora computador de bordo, diversas regulagens do próprio carro, monitoramento da pressão dos pneus. Lembrando que a Tiguan R-Line também tem um assistente de manobra na hora de fazer balizas. Aqui embaixo os pedais tem algum acabamento em alumínio, o descansa-pé também possui um acabamento mais requintado, refinado. E o teto é escuro, um teto mais preto. Iluminação aqui nos paraçóis. Hora de falar do coração da fera. Motor EA888. Utilizado assim em larga escala na Volkswagen. Até mesmo Porsche Macan utiliza esse motor. A gente já fez vistoria de Macan também com ele. Um motor muito tecnológico, um motor que a Volkswagen sugou o máximo e continua utilizando até o momento. De tecnologia, de potência, realmente de tirar o chapéu. Sou fã desse motor, mas ele exige muita atenção na questão de manutenção. Ele é bem sensível à negligência de manutenção. E lógico, com tanta tecnologia, utilizada até mesmo na Porsche, não tem componentes e peças baratas. A mão de obra também tem que ser especializada, tem que entender. Não utilizem filtros de segunda linha, óleo do motor, tudo tem que ser original, trocado no tempo correto. Essa é a dificuldade de caçar um Passat, de caçar uma Tiguan, de caçar um Jetta, um Golf. As pessoas modificam, fazem downpipe, fazem a bagunça nesse motor e aí sim reduz a vida útil dele. Muito difícil encontrar esse motor de fato revisado corretamente. Tem vazamento em tampa de válvula, bobina, bomba de alta, que a gente verifica tirando essa tampa aqui na vistoria. Fora a questão de turbina e principalmente o apontamento chave que eu pego nesse carro. Contaminação do reservatório de expansão, fluido do arrefecimento. Contamina fácil. E precinho de um radiador, de uma válvula termostática, de uma bomba d'água. Até mesmo o reservatório da Tiguan assusta. Tem que saber avaliar, tem que saber comprar. História de manutenção e mesmo com o histórico de manutenção, dar uma boa olhada, levar no mecânico ou contratar a nossa vistoria pra gente verificar. Mas vamos falar de potência, né? Falei tanto da tecnologia desse motor que tem corrente de comando, que aqui tá na posição transversal, tem injeção direta de combustível. Somente a gasolina, ainda bem. Na verdade eu não sei, né? Com o aumento do etanol aí no combustível, eu tenho um pouco de preocupação com isso. Mas, por exemplo, no Macan ele fica na posição longitudinal com o câmbio PDK. Aqui ele tá na transversal com o câmbio DSG de dupla embreagem banhada a óleo. Não é o DQ200 não, tá? Pode ficar tranquilo que esse câmbio aqui, se fizer a manutenção certa, dura muito mais do que aquele problemático que manchou bastante na Volkswagen, principalmente no Golf. Temos 220 cavalos, 35.7 kg de torque, um conjunto que empurra com força esse carro tranquilamente. Mas agora eu quero colocar esse carro pra rodar. Vamos fazer um test drive nele? Eu tô com saudade de dirigir Tiguan. Ah, ele tem imanta acústica e o braço pantográfico. Detalhes estéticos que fazem a diferença, né? É uma manutenção a mais, mas é um conforto a mais também. Num carro desse patamar, faz a diferença. Então vamos a um rápido test drive, só para passar as impressões pra vocês, ao dirigir a Tiguan que eu tenho. E isso vale pra todas elas, de 2019 até 2018, até 2021. Temos o câmbio DSG DQ500, de 7 marchas de dupla embreagem com trocas extremamente rápidas e precisas. Um carro que chega de 0 a 100, embora tenha um peso que eu vou deixar na tela pra vocês considerável, em 6.8 segundos, segundo a ficha técnica, né? E eu confesso que não dá pra fazer um 0 a 100 aqui no Buritis, mas dá pra gente ter essa noção dirigindo o carro. E as retomadas são extremamente fortes. Não falta desempenho nesse carro. Não sei, pesado, né? Não sei com 7 pessoas. Mas eu acho que vai dar conta do recado. E tudo que anda muito acaba bebendo um pouco mais do que se deve, né? Eu acho que dá pra fazer uns 8 aqui em Belo Horizonte com esse carro, em gasolina. Se você tem uma Tiguan, comenta aí embaixo pra mim, Favo. Eu vou deixar uma média de um cliente que eu perguntei pra ele e não respondeu a tempo. Mas assim que ele responder, eu vou registrar e vou trazer pra vocês aqui por escrito do Ulisses quais as médias que ele faz com esse carro. Ele foi um cliente que eu cassei uma Tiguan de consumo. Mas eu acho que dá pra fazer uns 8 na cidade, uns 11, 12 na rodovia. Eu acredito bem nesse número pra Tiguan. Tá bom? Mas eu acho que vale a pena. Isso não é defeito. Não tem que botar tudo na balança. Um carro pesado, confortável, que anda muito, o consumo tá ok. Vamos ao ajuste de suspensão. A suspensão que é independente nas quatro rodas, né? Obviamente, temos uma suspensão muito bem acertada que compensa um pouco a questão dos pneus de perfil baixo. Então a gente consegue ter uma boa dose de conforto aqui na Tiguan, na minha opinião. Gosto bastante. E estabilidade nem se fala, né? Nos modos de condução, se a gente colocar no modo esporte, por exemplo, o carro fica com uma tocada muito legal. Vou deixar aqui no modo esporte um pouquinho. Ele deixa o carro muito mais esperto, muda até mesmo o ronco. Ih, olha que beleza. Tanto que anda esse carro. Temos freio a disco nas quatro rodas. A tração é integral sob demanda. Desculpa, tá bem escuro. O carro tem um surfinho bem escuro e já tá no entardecer. Vai ter que ser desse jeito, né? Melhor assim do que não ter a informação. Mas, como eu disse, frenagem aqui também é bom. Eu vi alguns relatos já de um desgaste prematuro de pastilha, disco. Mas acho que vai muito do uso e do cuidado das pessoas. Mas é um carro pesado, que anda muito. Então a tendência é desgastar com maior facilidade mesmo. Eu peguei bem na tecla que esse carro é muito mais pro asfalto do que pro off-road. Mas é lógico, você tem um sítiozinho, vai pegar uma estrada de terra, nada muito pesado. É pra botar esse carro pra trilha. Mas um sítiozinho, uma estrada de terra uma vez ou outra, é uma boa opção também. Não deixa de ser um carro mais elevado, um carro preparado pra isso. Eu acho que vai dar conta, tranquilamente. Isolamento acústico caprichado. Como eu disse, os acabamentos são primorosos aqui na Tiguan. Tem soft touch no painel. Soft touch aqui na parte das portas na frente, atrás não. Mas muito couro, muito bons encaixes. Não tem muito o que reclamar de ruídos. Você vê que é um carro de 2019, um carro de 5 anos de idade. E me agrada bastante nessa questão de silêncio ao rodar. A suspensão, eu notei também, ela tem algumas situações. Às vezes passar por um quebra-mola, um pouco mais de impacto. Ela tem uma batida um pouco seca. Tem que levar isso em consideração. Agora falando de manutenções. É o básico, galera. Tiguan, como é um motor EA888 um pouco mais sensível, injeção direta. É buscar o melhor combustível possível. Não colocar combustível ruim nesse carro. Evitem de qualquer posto aí da esquina, não. Vá num referência. Eu sei que é difícil para muita gente encontrar, mas vale essa atenção. E troca de óleo original, filtros originais, no tempo certo. Ou até antes do tempo. Está batendo 5 mil, 6 mil quilômetros, troca o óleo do motor. É caro? É caro. Mas quem compra um carro desse tem que ter essa reserva para evitar a dor de cabeça. Tá bom? Fluido de arrefecimento também. Deu um tempinho, faz a substituição. Não abuse nesse quesito. E lógico, dupla embreagem. Pode ser que quebre a embreagem. Demore bastante. Mas para prevenir o uso, cuidadoso. Às vezes colocar no N, puxar o freio de estacionamento, que é eletrônico, inclusive. Esqueci de dizer. E fazer a troca do fluido no tempo certo. Tá bom? É isso. No mais, vamos encerrar o vídeo. É, e Tiguan R-Line, hein? Que nave. Meus amigos, super recomendo, super aprovo. Acho que no vídeo deu para ver o quanto eu sou fã desse SUV médio da Volkswagen. Só que, tudo tem um só que, né? Tem que ter uma reserva, tem que estar preparado. Lá no início do vídeo eu falei, tal, os Corolla Cross, não considerem, comprem Tiguan. Calma. Aqui é mais caro. E a gente está falando de um carro mais antigo. Então, não é a mesma coisa. Tem que estar preparado. É igual o XC60. O pessoal pergunta muito. É ainda mais caro de manter. As peças são ainda mais caras que o da Tiguan. Tem que estar preparado. Saber comprar, comprar um carro desse, revisar, para evitar os custos mais caros. Mas ter a ciência que é um carro com uma mecânica, com uma complexidade muito maior do que os mais baratos. Naturalmente, será mais caro na hora de manter. Mas vale a pena. Vale cada centavo, sete lugares, para quem precisa. Para quem gosta de requinte, como eu, que gosto de um acabamento, que eu não quero saber de golzão, né? Ter cross, tal. O pessoal critica muito o acabamento. Aqui é outro nível. Muito mais perto do Passat, com certeza. Tanto por fora, quanto por dentro. Fora, aqui, ó. Debaixo do capô. É muito bom. Anda pra caramba. É isso. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, deixe o seu like, nos siga no Instagram. Porque lá, vira e mexe, a gente pega a Tiguan para fazer vistoria. E a cada apontamento legal que a gente vê, vocês não têm noção. É vazamento para lá, arrefecimento contaminado, colisão em torno de se fala, dano nas colunas. Lá é outro tipo de conteúdo. Se você gosta desse tipo de coisa, vale a pena seguir lá também. Muito obrigado pela audiência. Vejo vocês no nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho